Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. E olha o compromisso em convocar você para ser um sócio da Rádio Boa Nova, colaborando também com a TV Mundo Maior, é permanente, permanente. Poxa, por favor, estamos sempre precisando de que você traga mais um sócio, aumente a sua contribuição. Você sabe que a causa é justa e merece. Se você quiser mais informações, 0800-1218-38, 0800-1218-38 ou então www.amigosdaboanova.com.br Dia 21 de abril, eu estarei com vocês no encontro dos amigos da Boa Nova. Ah, eu estava com saudade, estava com saudade, estou com saudade de vocês, ok? Muito bem. Gente, olha, nós estamos vivendo uma crise moral sem precedente. Eu penso que a crise não é só uma questão econômica, uma questão social, não. É uma crise moral. É uma crise moral. Onde nós estamos ou sufocando ou extirpando valores, princípios. E nesse particular, eu me preocupo muito com a família. Parece que a família não está cumprindo o seu papel de educar. Eu tenho a impressão que, de um modo geral, a preocupação é em dar estudos. A gente ouve assim, não, dar estudo, dar uma boa formação na escola. Não, e a tal da educação doméstica? Está se perdendo. Olha, faz tempo que eu não vou ao cinema. Porque eu não aguento a pessoa no cinema, bota aquele pesão na cadeira da frente, fica aquele pesão enorme lá. Quando não bota aqui, atrás de você. Aquele pesão ali. E se você reclamar, sabe, é confusão na certa. Isto é o que os antigos chamavam, verdadeiramente, falta de educação doméstica. E é. E, olha, não me sinto fora do meu tempo. Não. Eu sou antenado. Não me sinto assim. Ah, porque no meu tempo. Não, eu até falo, antigamente, mas o senhor não tem nada. E não quer dizer nada disto. Essas faltas de educação. Não quer dizer nada de que o porquê agora é assim. Não. É descuido mesmo. Descuido familiar. Descuido familiar. Olha, se educarmos as crianças de hoje, não vamos precisar punir os homens de amanhã. Você já conhece. Você já conhece isto. Ok? Olha, eu recebi aqui um e-mail de Cristina Martins do Carmo. É um e-mail grandezinho. Cris, não dá para a gente ler tudo. Não é? Me chamo Cristina. Sou de Florianópolis. Como estou a tempo para lhe escrever. Comecei a lhe assistir por acaso. Pelo YouTube. Sou espírita há algum tempo. Numa necessidade de encontrar algo mais que não encontrava em outras religiões. Mas, como você diz, a religião, tanto faz. O importante é estarmos bem. E por essa busca que deve ser o nosso ideal. Passei por várias dificuldades de família. E aí ela relata. O melhor de tudo é que você me ajudou demais nessa busca. Pela melhora de não me entregar. Sou dentista. Adoro o que eu faço. E como admiro todo o seu trabalho. Sua alegria de como falo. Falo de você para as pessoas. E de seu trabalho. E dessa equipe fantástica que abraçou a Cidade da Luz. Em tudo. Não só o trabalho espírita. Mas essa dedicação e oferecer aos serviços médicos e odontológicos à população. É sem palavras. Uma das frases suas que me nortearam e me ajudaram. Foram quando você disse. Não basta desejar. Nós precisamos querer. E sair da letargia. Hoje ajuda um centro espírita aqui em Florianópolis. Joana Lima. E seu trabalho vai além do espiritismo. Ultrapassa os preconceitos. E pela melhora do ser humano. E é isso que tenho a cada dia ensinando meus filhos. Alice, 7 anos. Isabela, 10 anos. E Miguel, de 5 anos. Minha escadinha. É uma escadinha mesmo. Massa. Lhe confesso. E até pelo exemplo que não tive em casa de uma família unida. Com respeito e harmonia. Mas eu estou fazendo diferente. E é isso que as pessoas têm que buscar. E desculpa por fazer o mesmo. E desculpa por fazer o mesmo. E acomodação. Somos capazes de fazer diferentes e melhores. Sempre. E o pior é que a gente se apega nessa coisa. Ah, porque meu pai. Quando a gente chega. Isso vale até a adolescência. Nós passamos da adolescência. Temos que resolver nossas quesilas interiores. E você aqui fala das dificuldades de sua família. E diz o seguinte. Medrado. Ela, minha própria mãe. E a família dela. Me ameaçaram acionar na justiça. Para que eu ajudasse do jeito que eles queriam. Não é? Não estou negando de forma alguma ajuda. Mas ajuda o que eu posso dar. Desculpe o desabafo. Mas é muito triste quando ajudamos. Como eu fiz. E o pior houve coisas que magoam. Ofensas. E minha mãe fazer de conta que não me ofendeu. Estou errada em me afastar. Medrado. Você sabe o que eu sempre digo? Eu sempre digo o seguinte. Afetividade não é gerada por DNA. Ou por processos consanguíneos. Mas sim por semeadura que foi feita em seu coração. Está entendendo? Não é porque é filho. Você tem que amar mãe e pai. Eles trabalharam este amor dentro do seu coração. Claro que você poderá até transcender e compreender. Que ninguém dá o que não recebeu. Eles de repente não receberam. Não é? E aí eles não vão passar o que eles não receberam. Mas isso não implica de que chamando a atenção também não parem para refletir. Não. Não posso dizer que você está errada. E nem vou falar. Ah, mas olha o compromisso espiritual. Se não, vocês vêm na próxima... Não, não falo nada disso. Não falo nada disso. Você disse que você sempre foi boa filha, estudiosa. Não deu trabalho. Então, quer dizer, está me dando a impressão? Sabe qual é a impressão que está me dando, Cris? É que você sobressaiu melhorzinho financeiramente, socialmente. Aí vem aquela coisa assim do tem que ajudar porque você tem uma situação melhor. Tem que ajudar porque você está rica. Isso é típico de família vampirizadora. Não. Você tem três filhos aí. Você vai cuidar de forma alguma. De forma alguma. E você me diz o seguinte. Se você puder me esclarecer o que fazemos com a ingratidão dos pais e pelo fato de eles transferirem o que colheram das suas escolhas acusando a mim como filha pelo que está acontecendo hoje. Já me senti muito culpada. Meu casamento quase não resistiu. Mas me determinei como você nos ensina. Nada nem ninguém vale a nossa paz. Exatamente. Se você puder me esclarecer de coração. Pois até pelo fato de eu ser espírita e ingrata houve coisas que até são desnecessárias falar. Sou sua fã e meus filhos queridos assistem você comigo e carizosamente chamam você assim. Mamãe, vamos assistir o Medrado? Só lhe confesso que se não puder ter um início melhor mas ainda agradeço por todas as dificuldades pois graças a ela que me tornei o que sou. Me inspiro nas histórias que você conta de sua amada mãe, Dona Romana. O que não tem jeito, se ajuste. Obrigado, um abraço. Querida, obrigado pelo seu carinho. E olha, existe o fazer, o ideal e o possível. Este fazer, ideal e possível, é pelo que nós armazenamos em nossas almas. Então, o ideal seria que nós superássemos todas as mágoas, os ressentimentos. Mas, no estágio em que nos encontramos, isso não é possível. Então, vamos fazer o possível dentro do nosso limite. Dentro do limite do que temos. E aí envolve família. E família trabalha chantagem. Família trabalha a culpa. Exatamente com forma de sequestro do que ela quer que você forneça. Não, ajude na medida do seu possível, mas se preserve sim. Se preserve sim, sabe? Nós vamos ao intervalo. Não sai daí não. Não sai não. É rapidinho. Ave Maria. Vamos conversar mais um pouco. Até já. E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor.